Olha o cara mais magrinho e ainda sobe lá ai Olha o sombolo Põe ali em cima, ali em cima tem uma subidinha ali ó Achei que agora era a mirada, só que saia o carro Achei que a gente só faz né cara, a gente só me mentira E a linha foi na roda e... Vai passar ele ó Vai passar ele ó Vai passar ele ó Ahahahah É uma doida lá né Vai e vai 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 Vai e pulou fora do velho Ahahahah Calma a minha cobrinha Ficou segredo Acabaram circulando alguém que o pai chama daqui Chama na casa Os caras estavam indo de titãzinho até ali ó Um dia A maioria é até meu avô vai Ele podia ter bem diferente, é sumido e ali não A cara não aguentava e desminava Mas daí a minha eu acho que não vai Tchau